Governo abre Enem dos concursos e logo no primeiro dia recebe 100 mil inscrições. Desigualdade de salários entre homens e mulheres aumentou ainda mais. Presidente do Senado disse que a desoneração da folha de pagamento será mantida, mas ministro fala em novas negociações. Casos de dengue até dobraram em alguns estados brasileiros. Chefe militar da OTAN afirmou que a organização está se preparando para uma guerra contra a Rússia. Japão foi o quinto país a pousar na Lua com uma sonda que chegou hoje ao satélite. Transplante de cabelo no Brasil é a estética mais procurada entre os homens. E um teatro de São Paulo tem espetáculos para unir toda a família. Nós temos a criança, o pai da criança, a mãe da criança, a avó e muitas vezes a bisabora da criança. Que maravilha! É lindo! Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, disse hoje que o governo federal vai revogar a medida provisória que acaba com a desoneração da folha de pagamento. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que prefere negociar melhor o assunto. Em evento com empresários em Zurique, na Suíça, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, expôs o acordo feito com o ministro Fernando Haddad sobre a medida provisória da reoneração da folha de pagamento de 17 setores. O presidente do Congresso tem sido pressionado pela oposição para devolver a medida provisória sem votar o texto. Mas ele afirma que essa ação é extrema e preferiu construir um acordo com o governo. Pacheco afirma que Haddad fez um compromisso de revogar a medida provisória que acaba com a desoneração da folha. Essa medida provisória agora recente, fosse ela somente relativa à desoneração da folha de pagamento, em que houve um pronunciamento robusto e rotundo do Congresso Nacional de prorrogação da desoneração da folha de pagamento do Brasil, ela seria inconstitucional e seria devolvida. A minha preferência foi pela saída através do diálogo e da construção política com o ministro Fernando Haddad e com o presidente Lula. Conversei com ambos e ficou ajustado. E aqui quero dizer, a desoneração da folha de pagamento, a despeito daqueles que concordem ou não com esse instituto, mas tendo sido uma decisão do Congresso Nacional através de uma lei decidida pelo Congresso e com o veto derrubado pelo Congresso Nacional e por mim promulgada a lei, a desoneração valerá. E há o compromisso do governo federal de reeditar a medida provisória para revogar esta medida provisória na parte que toca a desoneração da folha de pagamento. Esse é o compromisso político que fizemos e é assim que vai acontecer e se encaminharem as coisas. Pacheco disse que não acha que o governo foi mal intencionado ao editar a medida provisória e defendeu a manutenção do benefício da desoneração da folha para evitar desempregos no país. Eu considero esse caso da desoneração agora materializada, essa nova medida provisória, a revogação daquilo que está na medida provisória recente. Esse assunto estará resolvido para a segurança dos 17 setores da economia e aqui eu faço uma defesa de mérito do instituto. Seria muito ruim nós revogarmos a essa altura esse instituto no momento que nós queremos manter a queda de desemprego no nosso país. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não confirmou que o governo federal vai revogar a medida provisória que acaba com a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. Haddad evitou falar sobre o acordo exposto por Rodrigo Pacheco e disse nesta sexta-feira que novas reuniões serão realizadas entre o Congresso e o governo federal para tratar deste assunto. A reunião mais importante a ser realizada será entre Lula e Pacheco. O ministro afirmou que o presidente da República quer uma audiência com o presidente do Congresso Nacional para discutir esse tema. Haddad também criticou o benefício da desoneração e disse que essa medida já consumiu 150 bilhões de reais sem gerar nenhum emprego nem trazer ganho social. Por acaso, os empresários que fazem esta proposta estão oferecendo para nós uma contrapartida. Eles querem que a gente desonera a folha de pagamento. Por que eles não garantem estabilidade para os trabalhadores durante todo o período que está? Por que não garante? Por que não garante o apático que vai lucrar com a desoneração distribuir em forma de salário para os trabalhadores não? Não só eles querem, só eles desejam. E esse país tem que mudar, precisa mudar. Duas mulheres morreram agora à noite em consequência de uma tempestade que está caindo em São Paulo. Mãe e filha tentaram segurar um carro que estava sendo arrastado por uma enxurrada em Limeira, no interior do estado, e acabaram debaixo dele, onde foram afogadas. Na capital paulista, os ventos fortes derrubaram árvores e a chuva intensa alagou ruas e provocou desvios de voos. Em momentos lamentáveis como este, que são reveladas situações que poderiam evitar tantos prejuízos. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, um bilhão de reais para obras contra enchentes estão simplesmente no cofre. Após as consequências deixadas pelas chuvas do último fim de semana no Rio de Janeiro, muitas obras de infraestrutura de combate a enchentes e deslizamentos de terra inacabadas, que poderiam prevenir o caos, tomaram a atenção. De acordo com o Ministério da Gestão, dez intervenções que somam mais de um bilhão de reais em investimentos estão paradas. Nove foram iniciadas há mais de oito anos. Metade das obras paralisadas está na capital fluminense e as demais na região serrana. No pronunciamento do presidente Lula em Salvador, não faltaram críticas sobre as obras paralisadas em gestões passadas. Ao lembrar da forte chuva que caiu na região metropolitana do Rio entre a noite de sábado e a madrugada de domingo. E a questão é que algumas delas, contudo, foram iniciadas ainda na gestão petista da ex-presidente Dilma Rousseff, que ficou no cargo até 2016. Das obras inacabadas, a mais antiga começou a ser executada em maio de 2012, para a drenagem e controle das cheias na bacia do Canal do Mangue, nos bairros da Tijuca, Maracanã e Praça da Bandeira, na zona norte do Rio. Além desta, outras obras tocadas pela Prefeitura do Rio, iniciadas em 2014, e que também estão paradas, são de contenção de encostas em 94 setores de alto risco de deslizamento na cidade. O governo federal tem disponibilizado na internet um painel que reúne informações de todas as obras do país. Segundo este painel, as paralisações se deram por problemas de falta de documentação e de medição do trabalho realizado, além de problemas na execução. A Prefeitura respondeu que informou que as obras, sob a responsabilidade dela, faziam parte do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, e que, a partir de 2016, foram criadas novas normativas relacionadas ao orçamento desses projetos, o que ocasionou a necessidade de revisão e adequações. A Prefeitura também afirmou, ainda que, diante da importância dessas obras, projetos foram refeitos. E agora, algumas intervenções estão sendo executadas com recursos do Tesouro Municipal. A máscara das obras paralisadas não fica na capital fluminense, mas em Nova Friburgo, e está sob responsabilidade do governo do Estado. Ao custo de mais de R$ 352 milhões, o contrato previa a canalização e dragagem da bacia do Rio Bengalas, que corta a região central da cidade e costuma transbordar com chuvas intensas. Segundo o governo federal, 57% do trabalho já foi concluído, e a obra consumiu, até o momento, R$ 202 milhões. A paralisação ocorreu por falta de medição do serviço executado há mais de 90 dias e por problemas técnicos de execução. Na mesma cidade, ainda está parada a drenagem da bacia do Córrego Dantas, também de responsabilidade do governo estadual. Esse foi o mais atingido pelas chuvas de 2011, que deixaram 429 mortos na cidade. A obra de drenagem, orçada em R$ 93 milhões, teve início em abril de 2013, mas só 36% do serviço previsto foi executado até o momento. O painel de acompanhamento de obras do governo federal informa que a paralisação se deu por abandono da empresa contratada. São muitas as variações que acontecem no decorrer de uma obra. Contudo, nessas paralisações, é sempre a sociedade que fica à deriva, esperando alguma coisa acontecer. Pelo menos 58 pessoas morreram nos Estados Unidos em razão da tempestade de inverno e o frio extremo que assola o país durante esta semana. 5 mil voos atrasaram e outros 1.400 foram cancelados. Nas escolas, as aulas foram suspensas em diversas cidades. Os norte-americanos passam por um momento difícil. Mais de 100 milhões de pessoas, número que corresponde a 30% da população do país, estão sob alertas meteorológicos de inverno. A Filadélfia poderá ter até 15 centímetros de neve. E as autoridades locais prevêem que a tempestade será o primeiro grande evento de neve na cidade em quase dois anos. Devido à situação, alguns protocolos de emergência foram acionados, como por exemplo, a limpeza de estradas regionais com mais de 400 equipamentos para retirar a neve. Nesta sexta-feira, os escritórios centrais e escolas da Filadélfia também foram fechados. Já Nova Iorque espera até 7 centímetros de neve. As autoridades da cidade publicaram um comunicado nesta sexta-feira, alertando sobre a baixa visibilidade e possíveis atrasos nas viagens. Com o avanço do frio, as equipes de emergência planejam percorrer os cinco distritos da cidade para ajudar a fornecer abrigo ao sem-teto. Já na vizinha Nova Jersey, o governador Phil Murphy estendeu o estado de emergência, já que são esperados até 15 centímetros de neve. Os veículos comerciais foram proibidos de circular em várias rodovias. Na costa oeste, todo o estado de Oregon está em estado de emergência devido à forte tempestade de gelo em curso. Na manhã desta sexta, mais de 108 mil residências e empresas não tinham energia. Na Virgínia, um pequeno avião fez um pouso de emergência em uma rodovia, momentos depois de decolar do Aeroporto Internacional de Dulles, um dos principais aeroportos da área metropolitana de Washington. Sete pessoas estavam a bordo da aeronave quando ela pousou por volta do meio-dia e cinquenta no horário local, cerca de 35 minutos após a decolagem. Até o momento, nenhum ferimento foi relatado e nenhum detalhe sobre o que motivou o pouso de emergência foi divulgado. A situação é complicada em todos os Estados Unidos. Por esse motivo, alguns dos principais distritos escolares de todo o país fecharam, enquanto outros optaram por aulas virtuais ou em horários alternativos. Em meio a tanto caos, uma notícia positiva. Um cachorro foi responsável por salvar a vida de um homem de 65 anos que caiu em um lago coberto por gelo em Michigan. O vídeo mostra um policial prendendo um disco de resgate que lembra um frisbee em sua coleira. O cachorro então correu pelo gelo para levar o disco até seu dono, que estava no lago, para a equipe fazer o resgate. O dono então se agarrou no disco e conseguiu ser resgatado com sucesso. E a seguir, o governo abre Enem dos concursos e logo no primeiro dia recebe 100 mil inscrições. E ainda, a desigualdade de salários entre homens e mulheres aumentou ainda mais. O governo abriu hoje o período de inscrições para o concurso nacional unificado. Apesar da instabilidade do sistema, a ministra da gestão, Esther Dweck, disse que 100 mil pessoas já conseguiram se candidatar para fazer o exame. O governo federal vai realizar pela primeira vez um concurso unificado para selecionar 6.640 servidores que serão destacados para atuar em 21 órgãos públicos. O edital dividiu as vagas em oito blocos temáticos, de acordo com as áreas específicas. Os candidatos poderão se inscrever em apenas um bloco, mas podem se candidatar a todas as vagas dispostas naquele grupo. Também há oportunidades de nível médio. São 692 vagas para este nível de escolaridade. As inscrições devem ser feitas a partir do cadastro do candidato na plataforma gov.br. O valor da inscrição é de R$ 60,00 para nível médio e R$ 90,00 para nível superior. Pessoas inscritas no cadastro único, doadores de medula óssea ou bolsistas do Fies ou Prouni são isentos. O prazo de inscrição começou hoje e vai até o dia 9 de fevereiro. As provas serão realizadas em 220 cidades do país no dia 5 de maio. Depois de três meses seguidos em queda, o índice considerado uma prévia do indicador oficial do PIB subiu 0,1%. O resultado do IBCBR, calculado pelo Banco Central, indica que a economia cresceu em um ritmo menor no segundo semestre do ano. No acumulado desde janeiro, a alta foi de 2,4%. E encerrando mais esta semana no mercado financeiro, os investidores continuaram atentos aos rumos dos juros nos Estados Unidos e repercutiram a divulgação do índice de atividade econômica do Banco Central, que é considerado uma prévia mensal do PIB. Com isso, o dólar fechou em queda de 0,08%, cotada em R$ 4,92 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,25%, aos 127.637 pontos. As famílias brasileiras começaram o ano com menos intenção de ir às compras. A Confederação Nacional do Comércio informou hoje que a intenção de consumo registrada em janeiro ficou 0,5% menor do que em dezembro. O resultado negativo consecutivo, o segundo consecutivo, demonstrou cautela por conta de despesas específicas de todo início de ano. Mesmo assim, o nível de satisfação permanece acima dos 100 pontos, o que demonstra maior otimismo do que no mesmo período do ano passado. A diferença salarial entre homens e mulheres cresceu pelo quarto mês consecutivo e chegou a 10% em novembro do ano passado. A desigualdade é ainda maior quando comparado postos que exigem ensino superior completo. O mercado de trabalho brasileiro está ainda mais desigual. Os dados do CAGED mostraram que os cargos que exigem ensino superior completo têm uma diferença salarial de 29%. As mulheres recebem, em média, R$ 3.500. Já os homens recebem pouco a mais de R$ 5.000. De acordo com pesquisadores e economistas, um dos fatores que pode explicar essa diferença é a baixa presença de mulheres em posições de prestígio, como postos de gerência e diretoria. Assim como em setores altamente demandados atualmente, como as áreas de ciência e tecnologia. Além do aumento da diferença de rendimentos entre gêneros, os números de homens empregados mais do que dobraram, se comparado os dados de novembro de 2022 a novembro de 2023. No mesmo período, o das mulheres caiu 15%. Já quando vistos os dados de admitidos e desligados, os homens correspondem a cerca de 60% e as mulheres, apenas 40%. Uma empresária chamada Isabela Bosco, que mora em Nerópolis, na região metropolitana de Goiânia, em Goiás, enfrentou uma saga para devolver R$ 48 mil que foram depositados sem querer em sua conta. Ela contou que, ao perceber a transferência via Pix, tentou corrigir o engano, porque não reconheceu o depositante. Ligou várias vezes para sua agência bancária, mas não conseguiu nada. Até que o rapaz que passou o dinheiro ligou desesperado. As contas dos dois foram bloqueadas por causa do alto valor da transação e eles só conseguiram desfazer indo pessoalmente ao banco. Ela disse que ficou aliviada e ele, agradecido com gesto de extrema honestidade. O arroz é um dos alimentos mais consumidos pelos brasileiros. E mesmo com tantas mudanças no clima, a produção do cereal não deverá cair. Mas o consumidor não deve esperar uma diminuição no preço. Horas muito sol, horas muita chuva, esse efeito é o ninho deve impactar algumas colheitas Brasil afora. E um dos alimentos mais consumidos pelo brasileiro, sem dúvida, é o arroz. Que mesmo com tantas mudanças, ainda tem uma boa expectativa de colheita. O arroz, nessa época, ele precisa de calor, ele precisa de luminosidade e ele precisa de água. Então, hoje, o clima está sendo favorável à produtividade do arroz. Algumas lavouras pontuais que foram colhidas agora aqui no sul e lá no norte também, tiveram uma pequena redução na sua produtividade. Mas isso não expressa toda a nossa safra. Nós vemos o arroz em erva muito bonito, crescendo muito bem e com perspectiva de ter uma boa produtividade. É o que o arroz precisa. Ele precisa de luminosidade, ele precisa de sol, ele precisa de água e bastante águas intermitentes. É isso que nós temos. Santa Catarina é o segundo maior produtor de arroz do Brasil, líder em produtividade. Teve sua safra aberta nessa semana. A cadeia produtiva desse grão tem grande importância social e econômica para os catarinenses. São mais de 2 mil famílias envolvidas na produção, distribuídas em 88 municípios, cultivando o cereal em cerca de 146 mil hectares. A estimativa para a safra 2023-2024 é de 1 milhão 244 mil 485 toneladas. Mesmo com o tamanho expressivo dos números na mesa do brasileiro, ele ainda deve chegar com o valor mais alto, devido aos investimentos e as perdas dos outros anos. O arroz não vai ficar barato, o arroz acredito que vai haver o equilíbrio, porque 5 pacotes, 5 quilos de arroz dá para alimentar muita gente durante muito tempo. Eu acho que nós precisamos ter esse equilíbrio, o produtor precisa ganhar, o produtor precisa manter a sua família, a indústria também precisa sobreviver. E o consumidor também tem o direito de ter um produto de qualidade e a um preço acessível. Um ponto alto das últimas safras, que não se vem com boas expectativas para esse ano, é a exportação do arroz. Pelo mercado se encontrar muito enxuto, nós não acreditamos que haja exportação no primeiro semestre. Até porque estão encostando navios da Tailândia de arroz importado, arroz beneficiado. Então eu não vejo até no primeiro semestre alguma exportação do Brasil para outros países. O Estado catarinense conta hoje com 5 cooperativas, mais de 50 indústrias de beneficiamento, empregando mais de 50 mil pessoas somente no ramo da produção de arroz. Mesmo se o tempo colaborar, os investimentos com maquinários, altas dos insumos e outras despesas do produtor vão sim fazer com que o produto não fique mais barato nas gôndolas dos supermercados. Muita gente não consegue começar o dia sem antes tomar aquele cafezinho. Não é à toa que é a segunda bebida mais consumida no mundo. Mas essa questão de precisar de um café para se sentir mais ativo ou espantar o cansaço tem uma explicação. E como sempre, especialistas fazem um alerta para a quantidade consumida, já que altas doses podem ser prejudiciais à saúde, inclusive viciar. Olha, para lidar com a correria, a rotina de trabalho, estudos e outros compromissos, muitos recorrem ao cafezinho, uma das bebidas mais tomadas no mundo e um dos principais estimulantes. O café age no corpo enganando o cérebro através da cafeína. No corpo, a substância estimula o raciocínio e a memória e tem poder de fazer o sono passar. Muito cuidado, hein? Os especialistas alertam que o consumo exagerado pode gerar problemas de saúde grave e também pode causar arritmia cardíaca, ansiedade e, sim, dependência. Entidades como a Organização Mundial da Saúde e a Food and Drug Administration, a FDA, dizem que o consumo moderado gira em torno de 200 a 400 miligramas de cafeína por dia, o que seria equivalente a duas até quatro xícaras de café. Especialistas indicam que o ideal é evitar o consumo após as 15 horas. E não é só no café que encontramos a famosa cafeína. Ela também está presente em energéticos, refrigerantes, chocolates e até em remédios. Mas antes da cafeína, precisamos falar da adenosina, que é um neurotransmissor produzido pelo próprio corpo. Ele vai sendo liberado à medida que a energia vai sendo gasta ao longo do dia. E a cafeína, que leva de 15 a 40 minutos após a ingestão para ser absorvida pela corrente sanguínea, acaba se ligando a receptores cerebrais, de certa forma enganando o cérebro e dá aquela acordada. O estímulo provocado pela cafeína pode durar até seis horas. E há duas consequências para quem costuma tomar muito café. Uma é a tolerância. O organismo começa a metabolizar mais e a quantidade de adenosina aumenta. E aí você vai precisar começar a tomar cada vez mais café para sentir o cansaço ir embora. E a segunda é a abstinência. Se você está acostumado a tomar café todos os dias em determinado horário, e quando você não toma, começa a sentir falta. Com isso, podem surgir sintomas como cansaço, sonolência e até irritação. Então vamos ficar atentos, principalmente que no Brasil, há quem diga que o dia não começa antes de uma xícara de café. E ainda hoje você vai ver que os casos de dengue até dobraram em alguns estados brasileiros. E também, Japão foi o quinto país a pousar na Lua com uma sonda que chegou hoje ao satélite. Oito estados e o Distrito Federal iniciaram em 2024 com expressivos aumentos nos casos de dengue. Comparado ao mesmo período do ano passado, alguns estados apresentaram um aumento de mais de 100%. Entra ano e sai ano. Um dos problemas ocasionados pelo verão, mais uma vez apresentou alta. Só nas primeiras semanas de janeiro, a região sul do Brasil registrou cerca de 11 mil casos de dengue. O salto, em comparação com o ano passado, é 958% maior. E os casos ocasionados pela picada do mosquito Aedes aegypti não são exclusivos da parcela sul do país. A alta ocorrência nesses e em outros estados populosos, como em Minas Gerais, levou a um aumento geral de 105% do número de casos. Acre, Amazonas, Distrito Federal e Roraima completam a lista de unidades da federação em que os diagnósticos dobraram ou mais. Em outros estados, como em São Paulo, Tocantins, Sergipe e Pernambuco, os casos da doença também se elevaram na comparação com as primeiras semanas do ano passado. As autoridades prevêem um patamar recorde de casos em 2024, possivelmente muito superior à máxima histórica registrada em 2015. As estimativas divulgadas em dezembro pelo Ministério da Saúde, em parceria com o grupo Infodeng da Fiocruz, são de entre 1,5 milhão e 5 milhões de diagnósticos. Segundo os especialistas, a expectativa para este ano está associada a uma combinação de diversos fatores favoráveis à proliferação do mosquito transmissor do vírus, especialmente a intensidade do calor e das chuvas no país. Em meio à explosão no número de casos de dengue, a preocupação do governo federal é com os estados e municípios, já que não se sabe quais medidas serão tomadas para o cuidado com a população. Uma dessas medidas é a aplicação da nova vacina contra a dengue. Contudo, a quantidade atinge apenas 1% da população brasileira. O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, teve valores das suas contas bancárias bloqueados pela Justiça de São Paulo pela falta de pagamento de uma dívida eleitoral avaliada em mais de 2 milhões de reais. Quando foi candidato ao governo do Estado paulista, em 2014, o ministro fechou um contrato de 1 milhão e 650 mil reais com uma agência de publicidade. A empresa alega ter recebido apenas 900 mil reais e solicitou o bloqueio dos ativos financeiros do ministro. A Justiça autorizou a cobrança em dezembro do ano passado. O ministro tentou reverter o bloqueio, mas teve o recurso negado. O visto para brasileiros entrarem na China agora é válido por 10 anos. O acordo foi feito durante a visita do ministro de negócios chinês ao Brasil nesta sexta-feira. Anteriormente, o visto era válido por cinco anos. Além disso, o chanceler confirmou a vinda do presidente Xi Jinping para a cúpula do G20, que ocorre em 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro. O chefe do Comitê Militar da OTAN, Rob Bauer, afirmou que a Aliança Militar do Ocidente está se preparando para um possível conflito com a Rússia em meio à guerra na Ucrânia. O líder militar disse que o cenário de guerra é imprevisível. E por esse motivo, o grupo não está medindo esforços para reforçar seu arsenal de guerra em um possível confronto contra a Rússia e grupos terroristas. Mesmo assim, Bauer deixou claro que uma eventual guerra com Moscou só aconteceria se a OTAN fosse atacada. Em Bruxela, sede da Aliança, o militar também disse que a OTAN precisa de uma transformação bélica para o momento. Ele ainda reforçou que a Ucrânia, em guerra com a Rússia, continuará tendo apoio da OTAN no futuro, porque o resultado deste conflito vai determinar o destino do mundo. As declarações de Rob Bauer aconteceram na mesma semana em que a OTAN anunciou que vai realizar os maiores exercícios militares da Aliança desde a Guerra Fria, com cerca de 90 mil soldados envolvidos. Essas atividades devem acontecer até maio. Durante esse período, serão simulados, por exemplo, como as tropas dos Estados Unidos podem reforçar os aliados europeus em países que fazem fronteira com a Rússia e no flanco oriental da Aliança. Mais de 50 navios de porta-aviões a navios de guerra participarão, assim como mais de 80 caças, helicópteros e drones e ao menos 1.100 veículos de combate, incluindo 133 tanques e 533 veículos de combate e infantaria. Esses planos têm como objetivo mostrar como a OTAN responderia a um possível ataque da Rússia. Os últimos exercícios de dimensão semelhante foram reforger durante a Guerra Fria, em 1988, com 125 mil participantes. Os Estados Unidos realizaram seu quinto ataque contra o grupo rebelde Holtz. Os iemenitas revidaram e dispararam mísseis contra outro navio comercial dos norte-americanos. O clima é de tensão entre os Estados Unidos e o grupo Holtz. Primeiro, os norte-americanos destruíram dois mísseis antinavios localizados próximos ao Iêmen. De acordo com uma nota divulgada pelas forças militares do país, o exército destruiu os dispositivos, pois eles estavam apontados para o sul do Mar Vermelho e preparados para o lançamento. Os Estados Unidos ainda disseram que o ataque aconteceu como parte dos esforços do país e aliados para proteger a rota comercial do Mar Vermelho e prevenir ataques a embarcações na região, já que os mísseis eram uma ameaça iminente aos navios mercantes e da marinha do país na região. Horas depois de ser atacado, o grupo Holtz respondeu com um ataque de mísseis contra outro navio comercial de propriedade dos Estados Unidos. Os dois artefatos balísticos antinavio foram lançados contra o MV Schenhenger. Esse foi o terceiro ataque desse tipo a um navio de propriedade dos Estados Unidos esta semana. De acordo com o Comando Central Norte-Americano, a tripulação apenas observou o impacto dos mísseis na água perto do navio e não houve relatos de feridos ou danos à embarcação. Ontem, o presidente Joe Biden admitiu que os ataques contra o Holtz não estão impedindo os contra-ataques do grupo no Mar Vermelho, que, segundo ele, só vão parar quando Israel terminar a sua guerra na faixa de Gaza. Os comentários de Biden foram feitos depois que os militares do país afirmaram que o quinto ataque dos Estados Unidos aos ativos Holtz, em uma semana teve como alvo um pequeno número de mísseis antinavio que estavam sendo preparados para serem lançados contra rotas marítimas internacionais. Mas a vice-secretária de imprensa do Pentágono disse que seu país conseguiu degradar, perturbar gravemente e destruir um número significativo de capacidades Holtz. Dias após uma troca de ataques entre Irã e Paquistão, os líderes dos países abriram hoje um diálogo para tentar acalmar a situação. O medo entre as duas partes era de um possível conflito descontrolado no Oriente Médio. O Ministério de Relações Exteriores do Paquistão afirmou que o ministro da pasta teve uma conversa por telefone com o chanceler do Irã. O tema foi a necessidade de que o conflito entre os dois países não continue avançando. Durante a conversa, os líderes teriam concordado que ambos devem trabalhar juntos na busca por segurança. Ou seja, vão combater os grupos classificados como terroristas lado a lado. Nessa última terça-feira, o Irã atacou uma base de um grupo rebelde no Paquistão. O governo paquistanês afirmou que eles tiveram seu espaço aéreo invadido e que duas pessoas morreram durante o ataque. Ainda nesta semana, o Irã também atacou a Síria e o Iraque. Tudo isso alimentou ainda mais a onda de conflitos que vive o Oriente Médio. Os líderes do Paquistão concluíram que o ataque foi inaceitável e que teria sérias consequências. Como resposta, eles bombardearam o Irã numa região de fronteira. Nove pessoas morreram, entre elas, quatro crianças e três mulheres. O Ministério das Relações Exteriores do Paquistão disse que tiveram como alvo um esconderijo de terroristas. Agora, com um novo acordo entre os governos, qualquer ataque contra esses perigosos grupos terão que contar com a cooperação de ambos antes de qualquer ação. Um módulo espacial japonês realizou um feito tecnológico ao pousar na Lua com grande precisão nesta sexta-feira. Apesar da agência espacial japonesa dizer que encontrou um problema com seus painéis solares, o país se tornou o quinto a chegar ao solo do satélite com sucesso. A JAXA confirmou que o modelo SLI Smart Moon, que orbitava em torno da Lua desde o final de dezembro, pousou a zero hora e vinte minutos de sábado, no horário local, ou meio-dia e vinte minutos desta sexta-feira, em Brasília, e que as comunicações com ele puderam ser estabelecidas. No entanto, suas células solares não produzem energia e a aquisição de dados a partir da superfície lunar têm prioridade. O SLI funciona com baterias a bordo. Os dados adquiridos durante o pouso são armazenados a bordo e, com isso, a agência pode trabalhar para minimizar os resultados científicos, transmitindo primeiro esses dados para a Terra. A espaçonave não tripulada japonesa, com 2,4 metros de comprimento, 1,7 metros de largura e 2,7 metros de altura, é apelidada de Moon Sniper, porque sua missão não era apenas pousar na Lua, mas também pousar a menos de 100 metros de seu alvo. É comum que veículos lunares pousem a vários quilômetros de seu objetivo, o que pode complicar suas missões de exploração. Esta aterrissagem de precisão na Lua é excepcionalmente difícil tecnologicamente, porque geralmente só há uma oportunidade. Por isso, o menor erro pode levar ao fracasso de uma missão. O SLI pousou em uma pequena cratera de menos de 300 metros de diâmetro, chamada de estilói, de onde deverá ser capaz de realizar análises terrestres de rochas que podem ser provenientes do manto lunar, estrutura interna do satélite natural da Terra, que ainda é muito pouco conhecido. Estas rochas são cruciais para a investigação sobre a origem da Lua e da Terra. E veja a seguir, o transplante de cabelo no Brasil foi a estética mais procurada entre os homens. E ainda, um teatro de São Paulo tem espetáculo para unir toda a família, como a Cinderela. O programa Celular Seguro, iniciativa do governo federal para inibir roubos e furtos a celulares e smartphones, recebeu mais de 12 mil alertas de bloqueio no primeiro mês de operação. Uma média de 393 solicitações por dia. A ferramenta permite inutilizar o celular que for roubado, furtado ou perdido, além de avisar de uma vez várias instituições parceiras do governo. Também há a opção de incluir pessoas de confiança que podem pedir o bloqueio e solicitar informações. Segundo o Ministério de Justiça e Segurança Pública, 1.234.718 usuários se inscreveram no programa desde 19 de dezembro de 2023. Foram cadastrados 954.278 números de telefone e 818.850 nomes de pessoas de confiança no período. A defasagem entre as quantidades de usuários e de telefones ocorre porque há situações em que o proprietário de celular iniciou o cadastro, mas não preencheu todos os dados, deixando de informar o número do aparelho ou contato de confiança, por exemplo, o que já era esperado, segundo o governo. Foram 5.496 alertas por roubo, 3.965 por furto, 2.529 por perda e 601 por perdidos de outra natureza como extravil em transporte desde o lançamento da ferramenta. O dia com mais pedidos de bloqueio foi 20 de dezembro, dia seguinte à entrada do programa em operação. O estado com o maior número de alertas foi São Paulo, com 3.288 pedidos. Em seguida, aparecem Rio de Janeiro com 1.567, Bahia com 940, Pernambuco, Minas Gerais, Ceará, Amazonas, Pará, Distrito Federal e Paraná. O Ministério da Justiça informou que o aparelho que for bloqueado não servirá para revenda. Para o governo, a iniciativa oferece um caminho simplificado para bloquear as informações do aparelho celular, como aplicativos, bancários, lista de contatos e fotos. A expectativa do Ministério da Justiça é que as empresas de telefonia comecem a efetuar o corte das linhas telefônicas a partir de fevereiro. O governo reforça que o celular seguro não oferece a possibilidade de fazer o desbloqueio e só deve ser utilizado em casos de emergência. Se o aparelho for recuperado, o usuário deve entrar em contato com a operadora, com os bancos e outros fornecedores de serviços. De todos os tipos de transplantes pesquisados no Google, o capilar é o que aparece em primeiro com quase metade das buscas. Isso desde 2004, quando se deu início à série histórica do Trends. Na sequência, aparecem o de medula, coração, rins, córnea e fígado. A ferramenta do Google, que mostra os termos mais buscados, apontou que dentre os cinco tipos de transplante, o capilar representa 48,43%. Já um levantamento da Associação Brasileira de Cirurgia da Restauração Capilar mostrou que 90% das pesquisas por esse procedimento são feitas por homens. E as causas se dividem em queda de cabelo genética, queda induzida por medicamento, motivos de reconstrução e devido à necessidade de reconstrução após o uso de cosméticos. A técnica mais usada é a extração das unidades foliculares, em que ocorre a remoção dos folículos capilares da parte de trás do couro cabeludo e os implanta na área calva. O tempo do procedimento pode durar de 5 a 10 horas e, por isso, o paciente fica o tempo todo anestesiado. Já o valor pode variar de 10 a 30 mil reais, diferença que chama a atenção e deve ser levada em consideração pelo paciente na hora de escolher o local para a realização do transplante. O Conselho Federal de Medicina publicou um parecer em agosto do ano passado, declarando que o transplante capilar é uma cirurgia que deve ser realizada por médicos, como cirurgiões ou dematologistas, e em ambientes adequados. E apesar da busca ser pela reposição ou restauração capilar, esse transplante também pode ser realizado para barba, para ocultar cicatrizes decorrentes de traumas ou queimaduras, para a reposição de sobrancelhas ou para a diminuição da testa. Filmagens raras da Coreia do Norte mostraram dois adolescentes sendo condenados a trabalho forçado por assistirem filmes produzidos em países vizinhos. Nas imagens, é possível ver que eles estão algemados no meio de um estádio em frente a centenas de outros estudantes. Com apenas 16 anos de idade, eles já estão condenados a 12 anos de prisão. Nos registros publicados pela BBC Coreia, é possível ver que os oficiais estão uniformizados. E aos gritos, pedem que os meninos façam uma reflexão sobre os seus erros. Na Coreia do Norte, toda a mídia vinda da Coreia do Sul é proibida. Mas mesmo assim, algumas pessoas insistem em assistir de forma clandestina diversos filmes de drama que possuem uma grande audiência global. Esse registro dos jovens é raro, porque Pyongyang, capital do país, proíbe que fotos, vídeos e outras evidências da vida local vazem para outras regiões do mundo. Mas essa filmagem da condenação foi distribuída por toda a Coreia do Norte, com o objetivo de educar ideologicamente a sua população, além de intimidar o povo para que não venham consumir nada do que é feito no país sul-coreano. No passado, os menores que quebravam essa lei eram punidos de forma leve. Mas desde 2020, o país promulgou uma lei que tornou o ato de assistir ou distribuir tudo o que vem da Coreia do Norte como grave. O resultado foram as duras punições. Os jovens podem ser condenados a até mesmo pena de morte. Para os líderes de Pyongyang, a disseminação de entretenimento vindos de fora são um perigo para sua ideologia, justamente por conta dessas leis, que são consideradas desumanas. Por conta disso, diversas pessoas tentam fugir do país. No ano passado, quase 200 pessoas, incluindo estudantes, conseguiram sair. Mesmo o que custe perder a vida, ano após ano, os registros continuam crescendo. Apesar dos conflitos internacionais, a recuperação do setor de turismo na Ásia tem elevado o número de turistas internacionais e vai ultrapassar em 2024 o nível pré-pandemia. Cerca de 1 bilhão e 300 milhões de turistas viajaram para o exterior no ano passado, em torno de 44% a mais do que em 2022. Segundo a agência da ONU com sede em Miami, o número equivale a 88% do nível em 2019, antes da pandemia. A recuperação do ano passado se deveu a um forte impulso no Oriente Médio, onde as chegadas de turistas superaram seu nível de 2019 em 22%, mas também na Europa, o principal destino turístico do mundo, onde a atividade alcançou 94% de seu nível pré-pandemia. Na Ásia, a recuperação foi mais fraca. O número de turistas internacionais se limitou a 65% do nível de 2019, apesar do levantamento das restrições sanitárias há um ano na China, após três anos de uma política de covid-zero. A expectativa é que, nesse ano, o nível de turistas vai ultrapassar os 2%. Segundo a agência da ONU, a atividade vai se beneficiar do aumento do turismo na China, graças à flexibilização do regime de vistos para muitos países e às viagens de cidadãos chineses para outras partes do mundo. Mas a previsão poderá ser afetada pela turbulência econômica e geopolítica, especialmente no Oriente Médio, onde o turismo deve ser afetado pelas consequências do conflito entre Israel e o Hamas. A inflação, as taxas de juros elevadas, os preços voláteis do petróleo e as perturbações no comércio também podem continuar impactando os custos de transporte e alojamento em 2024. Existem alguns lugares em quase todas as cidades onde é possível encontrar relíquias culturais, mas que passam desapercebidos. Em São Paulo existem vários, como um teatro com várias peças adaptadas para um público bem específico. A família tem lugar para todos. Inaugurado no dia 16 de agosto de 2019, o Teatro Liberdade tem se destacado como um dos ambientes mais aconchegantes de São Paulo para se ver uma peça. Parte desse conforto vem de sua nova estrutura, que se renova com frequência e também pelos serviços prestados ao cliente. Essas inovações, somadas a um ambiente confortável, é considerado o segundo maior teatro de rua da capital paulista. Os seus mais de 900 lugares demonstram sua capacidade. Mas o seu começo não foi como a gestão esperava. Logo de 2019 até março de 2020 é um processo de arranque e aí quando se inicia o arranque mais sólido vem a pandemia. Mas a gestão de Manuel conseguiu lidar de uma forma mais consistente e o Teatro Liberdade passou a se estruturar pensando no pós-pandemia. Nós fomos o primeiro teatro do Brasil a arrancar com um Broadway em 2021 e daí até hoje nunca mais paramos. E realmente, o que é apresentado pelo teatro acaba por se tornar uma opção cultural interessante para os moradores e turistas de São Paulo. E olha que sua programação é considerada eclética, ou seja, agrada diversos tipos de gostos. No Teatro Liberdade é possível encontrar peças teatrais, stand-ups e até mesmo musicais. Essa junção faz com que as programações atinjam do público infantil até os idosos, passando por todas as gerações. E nós conseguimos atingir, de fato, todas as faças de etárias. Nós temos hoje, por exemplo, um espetáculo em cartaz que é uma festa à família. Nós temos a criança, o pai da criança, a mãe da criança, a avó e muitas vezes a bisavó da criança. E que todos desfrutam de um conteúdo fantástico. E é aqui, no Teatro Liberdade, que a população encontra um espaço onde a modernidade se une com a história e a tecnologia auxilia o público a ter uma melhor experiência no espetáculo. Tudo isso com um pensamento sustentável. Manuel explica que o espaço sempre busca garantir uma filosofia ecológica. Isso é um cuidado muito grande que nós temos hoje, tecnicamente, em relação ao público. Gostamos muito de ter produtores que digam para nós, a gente tem um cenário, mas ele é feito com materiais recicláveis. É um conjunto de produtos que não vão poluir o meio ambiente quando nós formos desapegar desses materiais. Então, são conceitos que a gente olha, observa e tem muito valor na hora de construir uma pauta no Teatro Liberdade. São exatamente esses valores e diversidades na programação que atraem todas as semanas muitas pessoas para o local. Com isso, o Teatro Liberdade se torna uma ótima opção para o fim de semana. Uma dica cultural que, por muitas vezes, passa despercebido pelos nossos olhos. O Teatro fica localizado na Rua São Joaquim, número 129, no bairro da Liberdade, em São Paulo. Para maiores informações, entre no site teatroliberdade.com.br e acompanhe a programação. Estão prontos, então? E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Uma boa noite. Fique na paz. Tchau. Tchau.